E aí E aí galerinha, tudo bem com vocês? Tá falando aqui o Cristiano Games, mano Com mais um Battle Royale para Android, mano O jogo não tá disponível na Play Store, nem na PQ E tá no mundo diferente, quem quiser baixar, tá? Eu já joguei o jogo, o jogo é bem legalzinho O gráfico tá mais ou menos, mas a jogatina tá top demais Vamos conferir o game, galera Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever Então vamos pra graça gameplay Mais um lançamento Ainda não oficial, tá? Mas logo, logo vai estourar aí, mano Ele que é o novo lançamento da Xiaomi Parece que eu me engano Deve ser isso, tá? Já tomou aqui, ó Na zona de espera, tá? Ó, isso daqui Isso que é legal, ó Olha só Tá ligado, mano? Você pode voar Essa mulher aqui é tipo uma deusa, né? Do Egito, velho Olha só Os gráficos, né? Não estão daquele típico Tá mais ou menos Tô jogando aqui no Scott, tá, galera? A partir daí vai começar daqui a pouco Só esperar a outra Saiu lá, ó E estão me seguindo Beleza, mano Estão me seguindo Ah, vai ter que pular junto Mano, show de bola Eu não sei se é paraquedas Vamos ver aqui E que tira isso? Ah, é só assim, né? Olha só O gráfico não tá mó, hein, cara Beleza? Tem que tomar muito cuidado aqui Ó, tá bugadinho ainda É um paraquedas normal, tá? Ó Survival, mano Mano paraquedas Chique, hein? O gráfico do jogo é bem interessante, tá, galera? O foda aqui que você pode, ó Eu acho interessante isso aqui, véi Vamos ver aqui É bem simples, vocês podem ver Tá, porra Tem que pegar Coisa aqui, ó Achei uma arma Não achei nenhuma arma ainda Não Adianta muito, não Sem munição Cara, isso aqui Eu acho o top Isso aqui, véi Mirinha, ó A mira mais ou menos A mira bem simples mesmo, tá, galera? O gráfico não consigo aumentar ainda Porque não tá disponível Acho que daqui é só ir para teste mesmo Tem uns caras aqui, ó Quero matar uns, hein? Ó Anocatei um aqui Matei um Tinha outro aqui, né? Aqui Mais outro E tchau, tchau, bebê Ela não tem tanta coisa assim Cara, tá passando muito Muito escode aqui Caceta, pivete Morre O outro entrou na casa Mas já era também Peguemos eles O escode aqui Vem para cima mesmo Da gente, cara E jogo Matei um escode já Não tem o escode Morreu ainda Espero que continue Assim Tem os caras aqui Cara, olha lá Um, ó Calma Calma Morre, caceta Não tem o terror aqui, caralho Ele tá aqui no fundo Matei mais um Você pode matar, galera Se você quiser, tá? Tem mais? Cara, aqui parece muito negro, velho Matei cinco O que tem pra mim aí Deixa eu ver Seis Caceta, mano Aqui a gente tá meio fudido O escode atacando a gente aqui, mano Irado esse jogo, mano Na moral Olha, mais escode lá, ó E minha munição já tá acabando Eu acho que vai ter Ele vai ajudar lá O parceiro dele Tem que dar apoio, né, galera Já era Sete na área Mais sete para não acotear E nada de boa não Opa Eita, porra Isso, garoto Mais um aqui lá, ó Ai, nove Deu na cabeça, mano Ali foi mortal, velho Como é que dirigir isso? Ai, não é eu que tô dirigindo Como é que dirigir isso, cara Essa foda, hein Não dá Deu na frente Não anda, velho Calma aí, dois Ó, dois já era Então, dois, onze Matemos onze De boa Que pena que o dois morreu, né Vou cular, vou cular Que porra tá bugado Caralho, caceta, velho Caralho, bagulho Para quieto, bucha Eu acertei ainda ainda, velho Caceta, mano Matei o cara Ah, a gente ganhou A gente ganhou, ó Caralho, matou Olha isso aí, irado Isso aqui, ó Caralho, bagulho louco O jogo é muito foda, mano É isso aí Primeiro lugar Survive Game A gente ganhou essa parte tirada Quem quiser baixar o jogo Vai tá aí de graça Na Google Play Store Tá, galera Na Google Play Store não, mano É uma de série, tá Então, galera Até o próximo vídeo E fique com Deus E tchau 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 Tchau.